E aí crianças, nós estamos aqui para mais uma aula, mas essa aula vai começar com uma dinâmica. O que é que vocês vão precisar? Corre lá na cozinha, pede, você pode brincar com a mamãe, com o papai, com quem tiver em sua casa, tá bom? Você vai precisar de duas colheres, tá bom? É só isso, duas colheres e a musiquinha. Quem conhece aquela musiquinha? Quem conhece essa musiquinha? Pois é, é com ela que nós vamos trabalhar, tá bom? O que é que nós vamos precisar? Duas colheres, prestar bastante atenção na música, ouvir e lembrar que nós vamos bater, olha, a colherzinha desse lado. Três vezes, um, olha, um, dois, três, desse lado, um, dois, três, guli, 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 a gente vai rodar, aí vai um, dois, três, certo? Certo? Aí assim nós vamos. Quando a tia bota a mão pra cima, você bota também. Você pode brincar fazendo uma competição com o papai, mamãe, com quem tiver na sua casa, tá bom? Porque assim você vai ver quem vai prestar atenção, quem errar sai da brincadeira. Tá bom, crianças? Vamos lá. A tia vai botar a música e vai começar agora a dinâmica da colher. Com a música pra prestar bastante atenção e audição. Vamos lá? Aguarda aí que eu vou botar a música pra vocês. E aí, preparados? A tia vai soltar a musiquinha e vai fazer os movimentos. Vamos lá, criançadas? Com duas colheres. Agora a tia vai soltar a musiquinha aqui e vamos começar. De cima, de baixo. Agora, em cima, de baixo. Do lado. A tia vai soltar a música e 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 vai sol E aí, criança, quem gostou da nossa brincadeirinha de hoje? Isso mesmo! E aí, quem gostou da brincadeirinha? Isso mesmo! Vocês vão fazer em casa, prestando bastante atenção, tá bom? E pode acelerar com papai e mamãe, pode brincar com várias pessoas, com a família toda no final de semana. E aí, quem for errando, olha, tia, você atrapalou um pouquinho aqui. E você em casa, quem errou, sai, pra ver quem vai vencer a batalha do arrancantã com a colher. Vamos lá agora pra nossa aula, crianças. Bora lá, junta com a tia! E aí, crianças, estamos aqui pra nossa aula de matemática. Gostaram da dinâmica aí da tia? Muito bem, acolhacinho, né? Quero ver vocês aí, podem fazer um vídeo, você brincando com sua família, mandar pra tia, tá bom? Tia vai arquivar esses vídeos, tá bom, crianças? Olha só, a tia tem aqui, neste quadro aqui, tia tem o quê? Várias frutas aqui dentro. Que tia poderia fazer aqui, olha? Tia poderia juntar tudinho aqui, olha? E formar um lindo conjunto de frutas. Mas só, que não é isso que a tia quer nesse conteúdo de hoje, tá bom? O conteúdo de hoje, nós vamos agrupar números, agrupar de dois em dois. Não de todos, assim, um conjunto só de frutas. Não, nós vamos agrupar de dois em dois, tá bom? A tia vai voltar, vai explicar lá aquele conteúdo que tá lá daquele lado ali, olha. Vamos olhar pra lá, tio. Todo mundo, tia, aí olhando pra lá, pra aquele lado ali, olha. Vejam o que é que tem ali. Fiquem observando aí, que a tia vai... A tia vai agora mostrar pra vocês isso aqui. O que será isso aqui, gente, olha. Aqui nós temos as cores primárias. Quais são as cores primárias? Vermelho, azul e amarelo. Essas são as cores primárias. Olha só, me diz aí de casa vocês. Qual é a cor do sol? A cor do sol... A cor do sol... Ele é vermelho? Não. O sol é azul? Não. O sol é amarelo? É. Então, olha, a cor amarela já tem na natureza. Já encontramos ela, que é a cor do sol. As flores também. Agora, vamos lá. Que cor é essa aqui? Vermelho. Essa cor aqui é a vermelha, não é isso? Agora, a tia pergunta pra você. O que é que a gente encontra na natureza que é vermelhinho? Ah, lembra daquela frutinha que a tia mostrou nesse instante lá? O morango. O morango, ele é vermelhinho, não é isso? Já tem na natureza, ninguém misturou ela. E nós temos uma árvore também, que ela tem só com a tinta vermelha. E essa árvore, sabe o que aconteceu? Fizeram contrabando aqui no nosso país. Levaram, roubaram essas árvores. Porque dessas árvores, saia uma tinta vermelha. E sabe qual é essa árvore? O nome dessa árvore é Pau Brasil, gente. Lá dentro do Pau Brasil, já tem a tinta vermelha na própria natureza. E aí? Tá vendo aí? O amarelo do sol, o vermelho da fruta, né? Do morango, que tem da tinta que sai do Pau Brasil. E o azul. O que é que a gente encontra azul na natureza? O quê? Olhe pra cima, se você olha assim pelo dia, olhando pra cima, o que é azul? O céu. O azul do céu. Então, essas cores aqui são cores primárias. Cores primárias, cores que já tem na natureza. Tá bom, crianças? Isso aí. Vamos lá. E agora, vamos lá? A tia vai mostrar pra vocês aqui algumas frutinhas, verduras, legumes, algumas coisinhas. E vocês vão me dizer se essas cores, olha, são iguais a essas daqui, olha. Olha o que a tia tem aqui. Olha. Gente, olha só. A tia trouxe aqui algumas coisinhas que nós encontramos em algum lugar na natureza. Quem sabe dizer o que é isso aqui? Isso mesmo, criança. É a cenoura. E isso aqui é o quê, criançada? A abóbora. Eita, isso aqui é abóbora. A abóbora e a cenoura, elas têm uma cor parecida. Elas são amarelas? Não. Elas são vermelhas? Não. Elas são azuis? Também não. Agora nós temos aqui, olha, uma cebola. Quem gosta de cebola aí? A tia gosta. Na salada, né? Pra preparar comida, a tia gosta muito da cebola. E aí, agora a tia tem aqui o pimentão. E olha a cor desse pimentão. Qual é a cor? Vermelho? Esse pimentão é vermelho? Mas será que existe o pimentão vermelho, tia? Tia, existe. Tia, existe pimentão azul? Não existe pimentão azul. Agora, pimentão amarelo? Existe. E tem um outro pimentão que a gente conhece, que ele é verdinho, não é isso? Mas vamos lá. Essa aqui é a aula sobre as cores primárias. Vamos lembrar pra tia aqui quais são as cores primárias. Vamos lá. Vermelho, azul e amarelo. Essas aqui, tia, trouxe só pra vocês verem a diferença das cores. Dessas daqui pra cá. Certo? Dessas daqui pra cá. Agora, vamos fazer o quê? Vamos lá agora para o agrupamento das frutas. Tia, vai dar uma voltinha aqui e vai virar pra vocês. E aqui, olha lá. E aqui nós temos aquelas frutinhas que a tia juntou todas de uma vezinha só, né? Isso, mas só que hoje nós vamos trabalhar agrupamentos de dois em dois. De dois em dois. Eu vou... Se eu tenho aqui, olha, duas maçãs. Eu tenho uma, duas maçãs. Quantas fatias de melancia a tia tem aqui? Conte aí quantia. Uma, duas. Duas fatias de melancia. Agora, vamos lá ver quantos morangos a tia tem aqui. Vamos contar? Um, dois. Tia tem dois morangos. E a fruta predileta da tia é a feira. A feira, quantas feiras tínhamos aqui? Uma, duas. Duas feiras. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos agrupar. O que é agrupar? Circular. Circular assim, olha. De duas em duas, olha. Circulei esse grupinho aqui. Então, olha. Agrupamos de dois em dois. Duas feiras fizemos o grupo de dois. Agora faço o grupo de que agora? Vou fazer o grupo de duas fatias de melancia. Vou fazer o que? Olha, duas fatias aqui. Vou circular elas duas, olha. Porque o agrupamento é de dois em dois. Quantas maçãs eu tenho aqui? Duas maçãs. Então, eu vou agrupar também de duas em duas. Olha, agrupei as duas maçãs. E agora, quantos moranguinhos a tia tem aqui? Dois morangos. Então, nós vamos agrupar os dois moranguinhos juntos. Tá bom, crianças? Assim, aqui nós temos a aula de hoje, que foi cores primárias e agrupamentos de dois em dois. Essa foi a nossa aula de hoje. E não para por aqui, porque a tia vai explicar para vocês as atividades de aula e atividade de casa. Tá bom, crianças? Vamos lá? Olha só, atividade de agora, nós vamos fazer o que? Livro de matemática na página 42, tá bom? Livro de matemática, página 42. Aqui nós temos, olha. Circule formando grupos de dois elementos. Lembra lá da aula que a tia formou grupos de dois elementos? Cada grupo tinha duas frutinhas? Então, aqui você vai formar grupos de dois em dois, tá bom? Vamos lá. E que frutinha será essa que a tia tem aqui? É o tomate, não é isso? Olha só, gente, o tomate. Qual é a cor do tomate? Isso mesmo, vermelho. É uma cor primária. O que é que vocês vão fazer? Vão circular cada grupinho de dois em dois. Você vai contar dois e circula, olha. Um, dois. Vai circular eles dois, olha. Circula os dois. Tá bom? Circulou dois. Conta aqui também. Um, dois. Vai circular mais dois, olha. Circulou. Tá vendo aí? Vai circulando de dois em dois. Um, dois. Circula. Vai circulando, formando grupos só de dois em dois. E aqui eu tenho um, dois. Forma o grupinho também. E agora, sobrou aqui quantos tomatezinhos? Um, dois. Temos dois tomates. Vamos circular de dois em dois. E assim foi a nossa atividade de aula no livro de matemática, página 42. Mas Tia vai voltar já já para explicar a atividade de casa, também no livro de matemática, sobre aquelas cores primárias. Vamos lá? Agora, no livro de matemática mesmo, na página 43, na página 43, nós temos aqui duas atividades para fazer aqui nessa página. Aqui, nessa primeira parte aqui tem, descubra o que a maioria desses vegetais tem em comum. Olha só, você vai ver o que eles tem em comum aqui. Que cor é o milho, gente? Que cor é esse milho aqui? Amarelo. E esse pimentão, qual é a cor desse pimentão? Amarelo também é esse pimentão. Aqui nós temos a cebola. E aqui? O que é isso aqui? Cenoura. A cenoura é a mesma cor do milho e a mesma cor do pimentão? Hum, não, né? Olha, nós temos aqui a batatinha. Quem gosta de batatinha aí? A criançada gosta, né? Gosta de batatinha frita, gosta de purê. E olha que ele tem um tom de amarelo parecido com esse aqui, olha. Mais clarinho ainda do que o milho. E esse daqui é o tomate. Ele é da mesma cor do milho, da batata e do pimentão amarelinho aqui? Não. O que nós temos em comum aqui é que a maioria desses alimentos, desses vegetais aqui, eles têm uma cor primária. E qual é a cor primária que a maioria desses vegetais aqui tem em comum? Vamos ver aqui embaixo. Aqui nós já vimos que temos o quê? Amarelo, né? A cor que tem mais em comum aqui é o amarelo. Mas aqui embaixo nós temos, olha. Pinte o quadradinho abaixo com o nome da cor que mais aparece nos vegetais acima. Qual é a cor dos vegetais que aparece mais aqui em cima? É vermelho? Não. É azul? Não. Muito bem, gritaram aí. É o amarelo. Então o que você vai fazer aqui? Você vai pegar o lápis de cor, olha. Pode ser giz de cera, pode ser de madeira. Você vai pegar e vai pintar o quê? Vai pintar o amarelo, olha. Então a cor que predomina nesses vegetais de cima é a cor amarela. Eu posso pintar aqui onde tem a palavrinha vermelho de amarelo? Não. Eu posso pintar onde tem a palavrinha azul de amarelo? Não, porque aqui não tem nada azul. A maioria dessas cores aqui são o quê? A amarela. Então você vai pegar seu lápis de cor e vai pintar aqui embaixo, olha. Amarelo. Amarelo. E quem sabe como é que fala amarelo em inglês? E yellow. Certo, gente? Vamos pintar de amarelo. E essa foi a nossa atividade de hoje da nossa aula sobre grupamentos de dois e cores primárias. Tá bom, crianças? Agora chegou o momento da nossa agendinha. E hoje, atividade no livro de matemática, páginas 42 e 43. Capricho, criançada! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL